Campeonato Acriano Sub-17, semifinal. O jogo mais aguardado. Os Galácticos do Santa Cruz e os últimos Moicano do Independência. Azaf chega mostrando pressão. O goleiro João Pedro espalma para fora. Jefferson afasta o perigo da área. Santa Cruz parecia não querer sair da área do Independência. O goleiro João Pedro atento com os chutes de fora da área. Bruno só era parado com falta. Davidson tenta de falta surpreender o goleiro Carlos. A boa marcação do Tricolor não permitia o adversário jogar. Vinícius, quando conseguia passar pela defesa, tocava mal. William recebe dentro da área para chutar no gol. Mas a marcação tão forte chegava a três de uma vez para impedir o chute. Nem Fernandinho conseguia finalizar. O segundo tempo já inicia com a bola na área do Tricolor. O bate e rebate dentro da área. A zaga dos Moicano tira o perigo da área. Davidson lança para Felipe com uma forte marcação de Galvão. Ele devolve para Davidson chutar no gol. Os Galáxicos tentam de falta. O goleiro João Pedro espalma. Ian bate para fazer o gol. A torcida vai à loucura. Mas o árbitro já marcava impedimento. Passar pela zaga do Tricolor não era tarefa fácil. O Willian chutava de longe. Um chute fraco. Thiago cria boa oportunidade. Mas o goleiro João Pedro defende. No rebote, Fernandinho para na defesa. Fernandinho toca para o Willian. Mas Jefferson quase faz contra. Mas Peter tira a bola que já tinha endereço certo. Togou. O técnico Léo vai à loucura. Os Galáxicos aumentam a pressão. E o técnico Rony fica pedindo calma aos Moicano. E os torcedores ficam apreensivos. Os Moicano do Tricolor só era parado com falta. E não aproveitava bem as finalizações de falta. O Santa Cruz criava oportunidade. Mas pecava nas finalizações. O cansaço dos Moicano era notável. Mas lutavam bravamente contra os Galáxicos. O goleiro João Pedro tira de soco. Defesa chuta para escanteio. Bola lançada na área. Cauã tira de cabeça. Davidson rouba a bola e lança para Felipe. E a arbitragem marca impedimento. Souza lança a bola na área. Luciano desvia de cabeça. Diogo chuta. A bola bate na trave. O Willian não rebote. Chuta. Wanderson se joga na frente da bola para defender. Fernandinho chuta para fora. A torcida vai ao delírio. Azaf sofre falta. Souza fica pensando onde colocar essa bola. E ela vai na cabeça de Luciano para fazer o possível gol da vitória. E a torcida fez a festa. E os reservas invadiram o campo para comemorar. E o árbitro só deu cartão para um. Final de jogo. Santa Cruz 1. A equipe está de parabéns. Hoje nós saímos daqui como um leão. A gente sabe que não ganhou, né? Mas nós saímos daqui com a missão cumprida. Que querendo ou não, quem estava com zero ponto, que falaram que não ia passar. Nós chegamos na semifinal. E quem assistiu, quem estava aqui, viu que a gente deu trabalho. Pensei que tinha sido gol, já tinha ido comemorar. Dar o coração para a gata já, que eu já estava todo animado. Aí eu vi o cara fazendo esse negócio. Mas é isso aí, bola para frente. Treinar agora. E contra o Galvez fazer um gol. Sim. A gente vinha trabalhando bastante durante esses meses aí. Muitos achavam aí que o nosso time não ia chegar. Que não ia dar trabalho para o Santa Cruz. Mas a gente tem fé em Deus. E eu queria agradecer primeiramente a Deus. E segundo a minha equipe, que vem batalhando bastante aí. É, agradecer primeiramente a Deus. Agradecer a oportunidade do professor por estar me colocando no jogo. Trabalhamos a semana forte. Viemos com muita vontade de ganhar. E graças a Deus consegui fazer o gol da vitória e a classificação para a final. Entrou com o propósito de não pegar gol. Mas também não ficar ali atrás aguentando pressão. A gente saiu para o jogo. Tivemos algumas oportunidades. Claro, o time deles trabalha mais tempo. É um time bem superior ao da gente. Mas nós viemos e conseguimos fazer o propósito que era não pegar o gol. E tentar ganhar a partida no jogo por uma bola ou levar para a pênalti. Mas eu acho que o volume do jogo, acho que quem estava aí viu. Nós tivemos com um minuto de jogo menos. Uma oportunidade de fazer o gol. Nós tivemos outro com o Ilha, que é o artilheiro do nosso time. Também não conseguiu botar a bola para dentro. Mas é isso. É jogo semifinal. A gente sabe que é jogo difícil. E agora trabalhar, né? Pensando em uma outra grande equipe que é o Galvez. E se Deus quiser, fazer um bom trabalho. Porque a gente possa errar menos na decisão e conseguir sair com esse título.